Bom dia, criança, bom dia! Hoje é dia 7 de abril, tá? Eu vou... eu tenho que ir na cidade, vou fazer umas compras e eu vou levar você comigo, vou tentar, se eu não tiver vergonha, vou gravar alguma coisinha lá no mercado pra gente dar uma olhada nos preços, porque eu tenho ido muito em atacado, lá em Caxias. Aqui na minha cidade, realmente não tenho andado nos mercados. Vou dar uma olhadinha se eu achar leite, alguma coisa assim que eu ainda tenho faltando e mostrar um pouquinho pra vocês. Hoje é o dia que a gente vai comprar o meu fogão a lenha, então a gente tem que ir no mercado, a gente vai ver do fogão, o marido tem que ir na prefeitura, eu tenho que pesquisar preços lá de fogões, enfim. Mas isso com certeza vai ser outro vídeo, hoje aqui o assunto é mercado e a gente vai começar a orçamentar, também fazer o orçamento pra fazer irrigação, né? Que eu calculo que essa semana ainda, hoje é quinta, de repente esse vídeo ainda vai hoje mesmo, eu vou pular ele na frente dos outros e ele vai hoje mesmo, se der tempo. A gente tá orçamentando a irrigação, tá? Com certeza vocês vão me acompanhar, vou mostrar tudo pra vocês, porque a máquina vai vir abrir o açude novamente. Sabe aquelas reservas d'água que a gente tem aqui? A gente vai ampliar, vai fazer tipo umas três, quatro vezes maior do que já tá, e a gente vai colocar a irrigação, porque nós já temos, né, uma parte. Eu tô aqui porque o marido daqui a pouco vem, né? E a gente vai fazer um orçamento pra colocar em tudo. Lembra que eu gravo pra vocês, eu sempre falo que a gente tem que escolher quem que vai sobreviver? Então, agora esse ano a gente resolveu que vai fazer todo mundo viver tranquilamente, todo mundo vai sobreviver, a gente vai gastar, vamos investir, né, aqui na terra, e a gente vai fazer, botar a irrigação em todos os parerais aqui de cima, que lá embaixo não tem água, né, a gente não tem o que fazer. Então, vocês vão acompanhar, vamos ir fazer em três lugares hoje, eu vou orçamentar, não sei se vai dar tempo, porque já é tarde e monto lugar pra ir, mas o que eu consegui gravar eu vou te mostrar, tá? Curta o vídeo, compartilha, se inscrevam no canal se tu não é inscrito, criança, e vamos lá, vamos dar uma olhada nessas coisas e como é que tá, vamos ver se eu consigo comprar meu fogão hoje. Bom, aqui no mercado já tem, ó, já tem restrição da farinha de trigo, e ela não tá barata, tá em média de 20 reais, 17, essa sananduva, essa outra orquídea aqui tá 19, tá? O açúcar tá em média de 18, 19 reais, 5 quilos, né, gente, 5 quilos, ó. Aqui tem oferta de o que que é? Arroz integral, tá? O arroz parbolizado também continua aí nos seus 19, 20, 25, e tá nessa média aí de preço, tá? Olha só, encontrei a canjiquinha de milho, 3,75, eu vou aproveitar, vou pegar, porque eu uso, eu adoro isso aqui, eu não tava encontrando. E a única coisa que tem restrição é a farinha de trigo, não vi outras coisas em restrições. Olha só as sardinhas que a gente falou ontem na live, tá realmente aqui, tá caro, ó. Os milhos também, gente, aumentou demais, aumentou demais, por isso que essas coisas eu já nem compro mais, né, eu tenho muito isso aqui armazenado, então até 2030 tá tranquilo. Mas aumentou, gente, olha só, 3 e pouco, 4 pila, é muito caro, né, né? O leite também tá 4, 4 e pouco, 4,50, 4,60, 4,69, 4,49 é o mais barato, esse aqui é da Langiru, tá 4,49. Os leites que tem, assim, tipo, zero lactose, estão muito caros, ó, 5, 5 e pouco. Gente! Olha o preço do ovo, uma dúzia, 12 ovos. Gente, desculpa a gravação, mas tô morrendo de vergonha de gravar aqui no mercado. Olha o café, aqui o preço normal, assim, tá 14, 15 reais, mas tem um aqui que tá em promoção, ó, tá 13,97. Eu comprei a 12, mas eu vou levar, eu acho. Gente, mercado tá de cair pra trás. Eu tinha que pegar uma carne de gado, porque do nosso boi já acabou, né, e agora a gente tá na quaresma, então na quaresma a gente não encarneia, né, não tem respeito esse período aí, pelo menos a família aqui, né. Então, a gente só vai abater um dos nossos ali, um dos meus boizinhos, só depois da Páscoa. Enquanto isso, a gente faz, tipo, um período ali de acalmando, falando com o boi, né, tipo, agradecendo por ele servir de alimento pra gente. E olha, sem julgamentos, tá? Se você não come, não come, não tem problema. A gente tá caríssimo. Eu tô morrendo de vergonha de gravar. Não gravei nada lá dentro. Agora, a gente vai lá ver do orçamento, tá? Já tá tarde. Eu já comprei o fogão. Já comprei o fogão lindo, maravilhoso, só que ele vai chegar só semana que vem. Eu acho que lá por quarta ou quinta da semana que vem. Calma, que eu vou fazer um vídeo só dele, daí, tá? Semana que vem, quando ele chegar, eu mostro. Ai, tô realizada. Tô, assim, muito agradecida. Muito agradecida, porque... Vocês, né? Vocês aí olhando os vídeos que me deram essa oportunidade de trocar o meu fogão. Então, agora a gente vai ver o orçamento de... De encano, de encanamento. Vamos ver a bomba, né? A gente precisa de uma bomba de... De três CV... Não, o que que é? Três estágios e dez CVs, né? A gente já viu duas, tá? Em média de onze a doze mil. Vamos ver se a gente consegue um preço melhor. Agora a gente vai em outro lugar aqui, tá bom? Fica pouquinho vordo. Agora a gente veio no paraíso. Olha quanta coisa. A gente veio aqui, olha as bombas, essas que a gente precisa. E aqui tá nove mil. Eu acho que é aqui que a gente vai comprar. Já vou mostrar mais aqui pra vocês. Tô morrendo de vergonha a gente gravar. Mas, ó, aqui tu encontra de tudo. Olha, tem todas as peças que a gente precisa. O rapaz tá sendo muito querido, tá explicando tudo pro marido. E aqui, assim, tá mais em conta a bomba e algumas peças. O resto tá muito caro, socorro. Aqui, ele tava explicando, né? Um sistema de irrigação. Só que ele fica caríssimo, porque as peças são muito caras, né? Inclusive, o vídeo ficou viradinho aí, porque eu coloquei ele. Eu fiz pra Instagram, né? E daí, esse aqui é um sistema automatizado. Esse de cá. Muito legal. Só que, assim, tipo... Ficaria trinta e cinco mil por hectare. Aí, trinta e cinco mil por hectare. Não tem condição, né, criança? Então, vamos ver ainda. Vamos continuar pesquisando. Mas, a bomba aqui tá mais em conta, né? Vamos ver. Cheguei em casa, galera. Obrigado por acompanharem aí, né? As minhas... A gente fez o orçamento. Agora, a gente vai fazer em outros lugares também. Que, praticamente, é por telefone, né? Tem dois que vai vir aqui fazer aqui em casa. O fogão chega a semana que vem. E eu vou mostrar ele pra vocês. Mercado, gente. Desanimei. Ó, tinha café lá que tava... Eu nem sei, treze. Eu peguei. Peguei mais três, ó. Um, dois... Aqui, ó. Peguei mais três cafés. E peguei essa canjiquinha aqui. Essa canjiquinha aqui, gente. Ela é maravilhosa. É uma delícia. Eu peguei... Nem sei. Deixa eu ver. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Treze pacotinho. Treze pacotinho aqui. Dessa canjica. O café. Peguei a carne de gado, né? Os bifes. Menina, cento e dezenove reais. Deu oito bifão, né? Ah, deu uns dois quilos, eu acho. Peguei coxinha de asa também, que tava treze reais o quilo. E peguei o que mais? Ah, peguei guisado. A carne moída, né? Vinte e oito reais o quilo. Água com preço bom, tava na promoção, né? Tudo na promoção, porque hoje é quinta. Hoje é quinta, então tinha isso aqui. Gente, leite eu não peguei. Leite eu não peguei, porque o preço tava assim, tipo, quatro e quarenta e nove. Eu achei muito caro, tá? Então, eu vou esperar. Semana que vem, no caso vai chegar o fogão, a gente vai ter que ir lá buscar. Porque eles cobram frete pra vir entregar. Como a gente tem o caminhão, né, criança? A gente não vai pagar frete. A gente vai... É, nós mesmo buscar ele. E daí eu vou pedir pro marido ir na terça. Que daí na terça tem promoção do leite. Aí eu vou pegar leite na terça, né? Porque eu nem bebo leite, nem ocupo leite, gente. Isso aí é só pro marido mesmo. E eu já quero começar a guardar, por causa que daqui uns dias não parece, né? Mas quando vê, já é mês de julho e agosto. A gente tem as gurizada aí que vem trabalhar. Então, eu já tenho que ir comprando e guardando tudo, né? Porque quando eles chegam, complicado, viu? Beijo pra você. Obrigado pela companhia. Eu vou... Esfriou, né? Deu um frio. Tive que até pegar essa blusa. A gente vai almoçar. Já é meio dia, lá vai cacetado. E a gente vai gravando aí pra vocês, tá? Quando eu vim a máquina ampliar o açude, eu vou gravar... Depois que a gente orçamentar tudo, a desligação... Aí também vou dizer o preço que ficou, tá? Provavelmente a gente vai pegar a bomba nesse último aí que eu mostrei o vídeo pra vocês. Porque ali a bomba tá nove mil reais, né? Mais com mangote, filtro, um monte de coisa que precisa. Vai ficar em torno de doze mil. Então, provavelmente a gente vai pegar com ele. Mas os canos dele, gente, tá muito caro, tá? Então, assim... Vamos devagar. Quem tá lá no Instagram já viu o meu fogão. Se tu não me segue no Instagram... Sobrevivência e Aprendizado. O mesmo nome do canal tá lá. Eu postei nos stories um... Um... Um rio... Eu não sei como é. Um bumerangue lá. Eu mostrei o meu fogão lá no Instagram. Uma fotinho dele lá pra vocês verem. E semana que vem ele chega aqui e eu mostro tudo, tá bom? Beijo. Fiquem bem. E até o próximo vídeo.